Oh, saudade, rincão do Cafundó Clareou o dia no rincão do Cafundó Coisa bem linda é o cantar da passarada A algazarra da cuscada campo afora Sinalizando que a lida vai ser pegada Chimarrão quente de erva buena pura folha Esquenta o peito e dá sustância pra peonada É longa linda a castração do Maitosquia Assim será o dia nessa difícil jornada É longa linda a castração do Maitosquia Assim será o dia nessa difícil jornada É bom viver aqui no sul do meu país É bom viver assim com simplicidade De nada vale ter um luxo sem amor Por isso canto pra matar minha saudade Que alegria e honra convidar Edson Dutra do conjunto Os Serranos Pra cantar comigo Também tenho alegria de estar contigo nessa vaneira No rincão do Cafundó Caro amigo Expedito Abraão Ao meio dia um churrasco pinga na brasa A canha pura pra tirar poeira da guela Tudo bem simples de maneira natural Vida vagual que o destino atropela E a prenda linda sempre disposta e fazenda E a prenda linda sempre disposta e faceira Peleia junto e comigo sem nivela Pois um campeiro criado sempre na luta Na recoluta merece os carinhos dela Pois um campeiro criado sempre na luta Na recoluta merece os carinhos dela É bom viver aqui no sul do meu país É bom viver assim com simplicidade De nada vale ter um luxo sem amor Por isso canto pra matar minha saudade É bom viver aqui no sul do meu país É bom viver assim com simplicidade De nada vale ter um luxo sem amor Por isso canto pra matar minha saudade Música 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 Música